O papai ganhou um monte de presente Ih, papai ganhou Você vai pra dentro da mala Ai, 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 ai Para não ser invejoso, para não ser invejoso Só que você não ganhou nada Vai pra dentro da mala Invejoso, não ganhou nada Ai meu filho, só que você ganhou É meu, a gente é tudo meu Ai, não ganha as primeiras coisas não Não desgrave as coisas não Meu Deus É meu, meu filho, as coisas Ó A fãzinha A fãzinha mandou lá da Itália Os presentinhos Para comemorar a paz de vocês Ela gosta muito de vocês Mandou lá da Itália o presente Vem, Momonzinho, os presentes vai ser tudo seu agora Momonzinho, os topinhos já tem presente demais Os topinhos não vai ganhar nada Vai ganhar nada, topinha Só o catatau Ó os presentes Ó os presentinhos Os presentes Olha, os presentes Ó, mandou bastante presente Ó os presentes Os presentes que a fãzinha mandou lá da Itália Nossa, uma bolsa da Nike Olha Roupa pro papai Ih, não trouxe nada pra vocês Roupa pro papai Olha, jaqueta pro papai Jaqueta pro papai de frio Nossa Tênis pro papai Ih, não ganhou nada Ih, vou colocar a cidra na bolsa Ih, não ganhou nada Não ganhou nada Ah, papai Ah, papai não ganhou nada não Só o papai que ganhou Ó, ó, tem mais presente Dá licença Dá licença Mais presente Ó, mais presente Hum Ih, ó Que presente é esse? Que presente é esse, meu Deus? Que a fãzinha mandou Lá da Itália Gente, mais presente Sai, que eu vou te dar nada não É tudo pra papai Papai, eu vou te dar nada não Olha, a fãzinha mandou lá da Itália Do tênis, ó, gente Ó, vamos ver Vamos ver o que que ela mandou Chocolate, será? É um chocolate Olha O Samsung novinho Ê Uau, Topinha Papai ganhou um monte de presente Ê Eeeee